Música Presidente da República dos Ramos de Horta considera a reestruturação da Polícia Científica e a investigação criminal importante a Tébis, para melhorar o serviço psíquico-nian e o futuro. No Né Horta continua encorajando a psíquica adotando a prioridade da capacitação de recursos humanos, onde melhorar o serviço efetivo do Tébis. Ralo, reestruturação, reorganização, não é sempre qualquer organização, é belo ralo, para modernizar, para sair força leutão, para bem preparado leutão, ralo-serviço, com competência, integridade ou imparcialidade. Eu vou saber, portanto, nela os problemas. Almoço, eu conheço o PSIC, eu conheço a TNP-NTL, eu conheço as Forças Armadas, creio, e eu conheço a situação e o mundo, né, a Polícia Científica e o mundo, a relação dia com a Polícia Bárbara e o mundo. E o Sierototo, sempre, busca a organização, Sierototo, busca a reforma, para a bela resposta, dia que liuva, realidades, né, ameaças, né, e o momento Roma, época Roma, precisa, né, portanto, se o governo, os líderes do Ministério de Justiça, uma tutela, né, o Ministério de Justiça, que é a persígnia a Ocos, não é atual reestruturação, reorganização, estamos a uma cabeça, não é normal. Nune Ministro de Justiça afirma, instituição Ida Atulaba Uen, precisa ralavaleção-serviço Nune Belha Sai Lutano Profissionalismo Serviço. Enquanto finalizando o primeiro-ministro, Caírala Sanano Guzmão, já foi imposto a leucinar discurso a Teten, e a plano de prioridade da governação da Sia, e a plano de prioridade da restruturação do Ministério de Justiça. Aderito Simenis, bem-vindo Simenis, Jemen.